Música Eu estou a adorar Porto Santo Toda a gente me falava que era muito bonito, que era muito bonito Mas realmente é mesmo muito, muito, muito bonito Estava a esperar de ver tantos golfinhos? Não, não, eu já tinha visto golfinhos, vi quando fui aos Açores Mas na verdade num altar e perto de nós Foi uma sensação maravilhosa mesmo, muito boa Olha, a Dália está ali a dizer que é mentirosa Não, espera aí, os golfinhos têm de se habituar a mim, não é? Não me viesse de lado nenhum, agora quem é esta?